Oi gente, tudo bem? Bom, hoje aqui eu vim fazer um vídeo de organização, tá? Eu queria mostrar pra vocês, acho que fazer meio que um update de como eu me organizo, até porque eu troquei de agenda e eu tinha uma planilha que eu fazia que eu esqueci de falar... No primeiro vídeo que eu fiz, que eu ainda morava em Campinas até, o vídeo... No primeiro vídeo que eu fiz, eu esqueci de falar pra vocês sobre minha planilha, que eu fazia uma planilha, eu sempre fiz uma planilha, eu vou explicar pra vocês como é que é e tudo mais. Mas então eu tenho três... Eu sempre fui organizada, né? Eu gosto de me organizar. Eu gosto muito de fazer planilha, sabe? Montando assim, minha rotina, ou anotando em algum lugar sempre aquilo que eu preciso arrumar, ou deixar organizado, assim, tudo que eu preciso fazer. Então, óbvio que eu sempre compro uma agenda, né? Um planner, né? Que é uma agenda mesmo pra você ter o que anotar, assim, as coisas importantes suas, se você anotar num lugar, você tem trabalho pra fazer, você anota aqui. E o legal é que esse planner aqui, ele é, tipo, ele é tudo, sério, gente. Ele é assim, ele é minha vida, ele tem tudo aqui. Ele tem anotações, ele tem agenda... Eu já mostrei ele pra vocês, tá? Vou mostrar melhorzinho agora. Então, ele é assim, olha... Ops, o moço é do lado errado. Ele tem aqui. Primeiro de tudo, você abre aqui, tem um negócio pra você pôr cartões, tá? Aqui tem um bolsinho pra você colocar alguma coisa que você quiser. Ele vem como se fosse um ficharizinho, tá? Aqui tem até um lugar pra você colocar uma canetinha. E aqui tem informações, agenda, planner, diário, endereço, né? Telefone, pra você colocar telefone. E notes, que são as anotações. Então, gente, vou tampar aqui por segurança, mas de informação, primeiro tem o negócio pra você pôr o seu nome, botar o seu endereço, o telefone e tudo mais. É um negócio seu mesmo, se alguém, se você perder sua agenda por algum motivo, eles a te acharem ou te entregarem. Aí, em seguida, tem o... Em seguida, aqui tem o planner, que é o vermelhinho. O planner, basicamente, é assim, é... Tem todos os dias de janeiro, não sei se vocês conseguem ver, vou mostrar que vocês conseguem ver. Bom, tem todos os dias de janeiro, pequenininhos, e todos os dias de fevereiro, maio, junho, 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 bem pequenininho, assim, pra você fazer uma pequena anotação, assim, algum lembrete, assim, bem pequenininho. Nada pra você elaborar muito, é só realmente pra algum lembrete você botar no dia que você precisar. Então, isso é o planner, é como se fosse uma planilha, assim, mais ou menos. Aí, aqui tem a agenda, que aí realmente é uma agenda de 2014, e tem aí, você pode colocar as suas anotações maiores, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Você coloca as suas anotações maiores, tá? Se você quiser. E o legal, essa agenda, pra quem não sabe, eu comprei na Paper Chase, que é uma loja que tem aqui na Inglaterra. E o legal é que você consegue trocar esse, assim, esse negocinho aqui, essa parte, assim, essas folhas, né, de anotação. Então, por exemplo, a agenda tem, vai sair a de 2015, aí você só trocar, você não precisa trocar completamente a agenda inteira, se você quiser continuar com essa, entendeu? Mas, continuando. Aí tem a agenda, aí tem o endereço, que você coloca, tampar aqui, né? Mas aí tem o endereço, que você coloca todos os endereços, telefones que você quiser, endereço de algum lugar, telefone de algum lugar que você quiser. Aí tem as anotações. Gente, anotações, tem aqui, ó, tem o verdinho aqui, o próximo, é, o verdinho é anotações. A divisória de anotações, eu boto tudo que for mais importante, eu vou lá e boto nas minhas anotações. Tudo que eu tenho que lembrar, alguma coisa assim, eu crio um e-mail em algum lugar, sei lá, e-mail no Ebay, eu crio um e-mail em algum outro lugar, eu vou lá e anoto meu e-mail e minha senha, pra não esquecer, pra não ter esse problema. Então, tudo tá nas minhas anotações, tá? E, por fim, tem o diário. E aí, no diário, gente, eu, é, que é o último, o diário tem umas folhinhas azuis. Eu anoto minhas metas de 2014, eu anoto aquilo que eu tô querendo comprar, eu anoto quanto custa, tá? Eu anoto, é, faço, anoto receita de alguma comida que eu quero fazer. E aí, lá pro final, tem mais um outro papelzinho, que é um papel quadriculado, eu faço as minhas contas, assim, contas de certas coisas que eu quero comprar, se vai dar, como é que vai ser, botar as contas aqui daquilo que eu comprei, eu boto o valor pra não esquecer, pra ficar organizado. Então, basicamente, é isso. Aí, no final, tem aqui um bolsinho pra você colocar um papelzinho aqui. Se vocês quiserem, na verdade, eu vou colocar, deixar aqui, aqui embaixo, na caixa de informações, eu vou deixar o e-mail da, o e-mail não, o site da Paper Chase, pra vocês darem uma olhadinha aí, que se alguém quiser, tiver em viajar e quiser pedir. Aí, agora, pra vocês, gente, eu vou mostrar a minha planilha de, assim, planilha da vida, assim. É uma rotina que eu faço, na verdade, é uma planilha sobre a minha rotina do dia a dia. Então, tem tudo, tem tudo que eu faço, eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, ó, essa aqui, pra quem olha aqui, essa aqui é a minha planilha do dia a dia, ó. Vocês vão me perguntar, né, aonde que eu faço esses quadradinhos. Ou, gente, quando eu tô inspirada, eu faço eu mesma. Mas, fazer esses quadradinhos são muito chato, porque tem um quadradinho que fica maior e um quadradinho que fica menor. Então, eu fazia no Excel, eu acho que é o Excel, eu tenho quase certeza que é no Excel. Eu vou tá botando aqui no link abaixo, aonde eu faço esses quadrados. Mas eu acho que é no Excel que eu faço, eu aumento eles do jeito, do tamanho que eu quero. E eu meio que faço uma tabela, e aí eu vou lá e imprimo essa tabela. Então, ela fica assim, tá? Ó, ela fica divididinha, tá? Aí, aqui em cima, eu boto os dias da semana, tá? Segunda até domingo. E aqui no cantinho, pra quem não sabe, aqui no cantinho, eu boto os horários, tá? Eu faço, ou eu meio que vejo os horários que eu vou tá querendo botar aqui pra me lembrar. E, gente, aqui eu coloco realmente minha rotina inteira, minha rotina da semana, pra eu seguir, pra eu não esquecer, pra eu saber o que eu tenho que fazer, pra eu deixar minha cabeça tranquila. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês um pouco, porque aposto que vocês vão tá querendo saber. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou tá acordando. Normalmente, eu vou tá acordando umas 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, eu já coloco no primeiro quadradinho, que eu vou ter que tomar meu café da manhã. Meu café da manhã, ele é um café mais específico, porque eu tô fazendo uma dieta, agora que eu vou começar a academia, trabalhar, eu tô fazendo uma dieta pra manter meu corpo saudável. Não é nada muito rígido, tá? É uma dieta que eu... Normal, assim, é mais parar de comer tranqueira, esses negócios. Então, é uma dieta, assim, mais à base de iogurtes, coisas naturais. Se vocês quiserem, vocês pedirem pra mim, eu faço um vídeo falando de como é a minha dieta, tá? Então, de café da manhã às 9 horas é meu café da manhã que eu botei aqui. Aí, às 10 horas, eu vou estar lançando o vídeo que eu fiz, o vídeo que eu fiz, que como eu falei pra vocês, eu vou começar, vou postar os vídeos de segunda, quarta e sexta que eu falei. Então, às 10 horas, eu vou estar postando o meu vídeo. Aí, às 11 horas, eu vou estar livre, vou fazer o que eu quiser, provavelmente, vou... ou se não, tomar banho, começar a me arrumar. Meio-dia, eu vou almoçar. Meio-dia, eu vou almoçar, vou ter meu almoço lá do jeitinho que eu gosto, né? Almoçar o... fazer o meu lanchinho. Aí, a 1 hora, eu vou trabalhar, tá? A 1 hora, eu vou lá na Hollister e vou trabalhar. Aí, eu fico na Hollister até as 6, tá? E, nesse meio tempo, às 3 horas, eu tenho que tomar um lanchinho da tarde, que são algumas amêndoas e uma fruta. Então, às 3 horas, é um lanchinho da tarde. Aí, às 6 horas, eu saio da Hollister e às 6 horas, eu vou pra minha academia. Aí, na academia, eu vou tomar whey. Antes de ir pra academia, eu vou tomar whey, né? Como se fosse um pretêino. Vou na academia, fico na academia até as 8. Chego em casa, umas 8, né? Vou sair umas 7 e pouquinho, chego em casa, às 8. Tomo o whey de novo. E aí, às 9, depois, uma hora depois, às 9, eu vou lá e janto, né? Ai, meu olho tá... Encomodado! Ai, 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 ai... Aí, gente, essa rotina, mais ou menos, é... Essa rotina, basicamente, é isso aí que eu vou fazer no meu dia a dia. Com exceção de terça-feira, que é terça-feira eu vou editar o vídeo pra quarta-feira, pra lançar na quarta-feira. E na quarta-feira eu lanço o vídeo, na quinta eu edito o vídeo da sexta-feira e na sexta-feira eu lanço o vídeo. Aí, de sábado, que eu acho que sábado, assim, domingo, são os dias que eu tô mais tranquila. Sábado eu vou na academia, tomo o meu whey, tomo... vou pra academia, tomo o meu whey, volto da academia, aí tomo o meu whey de novo. Almoço, é... faço o que eu tenho que fazer de sábado, gravo vídeo de sábado e de domingo eu gravo pelo menos três vídeos pra lançar durante a semana, tá? Então, de sábado ou domingo, dependendo aí, eu faço o vídeo que der pra fazer, mas eu tenho que fazer três. Aí, eu faço os vídeos, domingo eu vou a mesma coisa, a gente... ah, domingo normalmente a gente arruma a casa, né, porque é sempre bom. É, domingo é dia de arrumar a casa, é dia de ir pra academia também, vai pra academia de manhã, eu arrumo a casa. É, de domingo... sábado e domingo eu não deixo muito os horários específicos, porque eu não sei como que vai ser meu dia, entendeu? É, como é uma coisa mais livre, assim, eu não trabalho nem nada, a gente não sabe ainda o que a gente faz. Mas, normalmente, a academia vai ser de manhã, a academia... tanto sábado e domingo, e os vídeos vão ser ao longo do dia, dependendo do horário que eu tiver disponível. Então, gente, é isso. Gente, juro, essa planilha aqui que eu faço, eu sempre fiz ela na minha vida inteira, sempre, sempre, sempre. Foi meio que uma ideia da minha irmã, e eu adorei, a gente faz direto essa planilha. E, assim, normalmente eu gosto de... é... colar ela com aquele papel, sabe, papel contact? Eu gosto de colar ela na frente e atrás pra deixar ela mais durinha, só que agora eu não tenho papel contact, eu quero até comprar. Mas é isso que eu faço, gente. E aí tem mais um jeito de organizar, que eu quero mostrar pra vocês, que é organizar minha rotina de limpeza, tá? Ela é bem tranquila, pra falar a verdade, ela não tem nada de mais, mas eu anoto ela aí no meu... no meu... aquele quadro branco, sabe? Naqueles quadros brancos. E eu vou mostrar pra vocês agora. Então, vamos lá. Gente, esse aqui é meu quadro branco, olha. Rotina de limpeza, eu deixo sempre um título. Então, vamos lá. Todos os dias, coisas que eu tenho que fazer. Arrumar o quarto, fazer a cama e lavar a louça. São coisas, sim, que eu tenho que fazer realmente todo dia, senão a casa vai ficar muito porca, né? E, de azul, eu faço o que é uma vez por semana, que é... Passar aspirador na casa, lavar e guardar roupas, limpar móveis com pano e espanador, limpar cozinha com pano e espanador, limpar banheiro e trocar roupa e cama de banho, tá? Então, são coisas, sim, que a gente tem que fazer agora que mora na minha mãe e não temos empregada. Não é nada... juro, gente, se bota uma música lá, fica super divertido. Pelo menos eu gosto de arrumar a casa, eu não gosto de casa desarrumada. Ainda mais quando eu vejo quando a casa é realmente minha, como só tem a minha mãe, eu considero ela muito como minha. Então, eu não gosto de nada desorganizado ou sujo, então eu sempre tô lavando. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha rotina de limpeza, rotina de organização. Eu espero muito que inspire vocês a se organizar e arrumar, porque, juro, ajuda muito. Deixa a sua cabeça mais tranquila, você fica até melhor nas coisas, sabe? Você não fica nada muito, ah, tô esquecendo, esqueci disso. Fica aquela coisa chata. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir quem gostou e se inscreva no meu canal. E a gente se fala mais tarde. Tchau!